E aí pessoal, beleza? Bom gente, a dúvida de hoje aqui é do Fábio, tá? O Fábio me mandou um e-mail falando o seguinte Boa tarde Carlos, tudo bem? Espero que esteja bem Estou bem sim, viu Fábio? Ô Carlos, é o seguinte O meu tablet caiu do segundo andar da minha casa Mas não danificou a tela A tela está intacta, por incrível que pareça Só que o alto-falante parou de funcionar do nada Como que eu faço para ele voltar a funcionar? Bom, ô Fábio, o seu alto-falante não parou de funcionar do nada Igual você está falando aí, ele caiu do segundo andar da sua casa Então seja, mesmo se o seu alto-falante estiver bom Ele se deslocou, tá? No caso aí, você vai ter que estar levando assistência técnica Para eles dar uma analisada, verificar se aconteceu algum defeito a mais Se algum componente se rompeu Se a sua placa está intacta Se o seu vibracal, ele se deslocou E é somente colocar no lugar certinho Para dar contato na placa Para começar a vibrar novamente Então assim, ou se ele foi danificado Para fazer a substituição Então, ou seja, você tem que estar levando assistência técnica, tá? Para ele estar fazendo isso aí Verificando para você E informar para você O possível problema aí Que aconteceu no seu vibracal aí Do seu tablet, tá bom? O vídeo foi esse aí Espero ter tirado a sua dúvida A dúvida de outras pessoas também E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!